SBT, um ano novo lindo pra você, feliz natal, muita paz, amor e alto astral SBT, compartilhando a vida com você, vamos brindar, é tempo de curtir e se alegrar Compartilhe bons momentos, ano novo, novos tempos, tão chegando aqui É só pra você, se divirta, se emocione, alegria tem o nome SBT, é, SBT SBT, é pra você que a gente faz TV SBT, 2013 junto com você SBT, é pra você que a gente faz TV SBT, 2013 junto com você SBT, eles membri unc horar SBT, 2003 junto com você SBT, sint eing火 SBT, feliz vôo